Oi gente, meu nome é Cati Lúcia Brito e esse é meu canal Diário By Cati. Hoje eu venho com um vídeo especial para o Outubro Rosa. O mês de outubro é um mês de conscientização para o câncer de mama. E para isso, muitas youtubers fazem vídeos nesse tema. É importante conscientizar para a doença, para o câncer. Então eu aviso desde já que todas as mulheres na idade façam o toque nas mamas sempre que puderem. É muito fácil, é só tocar delicadamente, se sentir algum nodo, dor, secreções que saem, procurar o médico. E aquelas que já numa idade já podem fazer o mamograma. Um exame mais específico para saber se tem algum caroço, algum nodo nas mamas que possa vir ocasionar a doença. É melhor prevenir do que remediar. Vamos prevenir o câncer de mama. Toquem-se, façam o auto-exame. Se não, vá no posto de saúde mais próximo da sua casa e façam o exame lá com o médico. Bom, como vocês viram aqui no título do vídeo, eu vou mostrar para vocês 5 produtinhos, 5 coisinhas fofas na cor rosa. Eu vou começar por esse batom, que muita gente já sabe, quem acompanha o meu canal sabe que eu adoro rosa e gosto muito desse batom. O nome dele se chama Pessian Rose, que é esse daqui da Moa. Olha que lindo. Ele é esse rosinha aqui, como vocês estão vendo. Vou fazer o suor de aqui. Olha que lindo. A outra coisinha que eu quero mostrar para vocês são esses brincos. Combinando com a minha blusa, né? Olha aí que lindo. Eu vou ficar até com esses brincos aqui, que ele é lindo demais. E o colar aqui, olha, representa o meu signo escorpião. Esse mês de outubro é o mês do meu aniversário também. Bom, a outra coisa que eu quero mostrar é linda. É a minha paleta preferida, que é a Naked 3. Vou abrir para vocês, porque essa daqui está semi nova. Olha aqui. Todas as cores dessa Naked vem com fundinho rosa. Até esse preto aqui tem uns glíteres. É glitterado de rosa. Também esse cinza. Todas as cores nessa paleta Naked 3, ela é puxada para o rosa. Muito, muito, muito linda. E é uma das minhas preferidas. A próxima coisinha que eu quero mostrar para vocês representa a amizade. Que é essa bolsinha aqui que eu ganhei da minha amiga Adriana Antiquira. Quando a gente fez um encontrinho na Alemanha, a gente foi visitar a Rita e a gente fez um encontrinho das iotubetes. E a Adri me deu várias coisinhas aqui dentro dessa bolsa. E eu guardo com muito, muito, muito carinho. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse porta bijuteria em formato de batom. Quer dizer, é um porta tudo, né? Aqui pode colocar nesse batom gigante. O que quiser. Eu coloco bijuterias. Ó. Aqui ele é rosa. Já pensou o batom desse tamanho? É da cor do outro batom, ó. É em parceria com a minha amiga Fran Lima do canal Coisas de Diva. E também do grupo das iotubetes. Já está com dois anos que a gente faz essa conscientização, faz vídeos nesse tema de outubro rosa. Foi colocado no grupo um post para quem tinha ideias de vídeos. E uma das ideias de vídeo foi da Fran Lima para esse vídeo, né? Para o outubro rosa. Um look todo rosa. Então é isso. Espero que vocês curtam o vídeo. E não saiam daí. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.